Uma armadilha muito simples, peguei duas tabas como essa, eu furei, muito próximo do final, é muito fácil de furar, porque elas são meia pulpa, madeira branca, é muito fácil. Então, eu furei as duas, coloquei uma liga no meio e amarrei aqui em cima, então se tornou uma armadilha muito letal. Olha, aqui ó, está passado aqui o fio aqui no meio, muito simples, ela bate aqui um no outro, aqui eu passei a liga, puxei aqui, aqui ó, agora eu vou ensinar para você lá o mecanismo de armar e disparar. Olha, você vai passar por aqui, por trás desse, é muito simples, e vai só caçar um talozinho que vocês veem, o tamanho desse aqui, que é só um maiorzinho, medir aqui primeiro, olha aí, ó. Está armado. Ele vai passar aqui, ó, para pegar o que tiver lá, e vai pisar aqui primeiro. E aí? Olha aí. A força aqui você coloca aqui, ó, tanto que você... Filhazinha caiu, está disparado. É a parte mais difícil do sobrevivencialismo, é ter que abater o animal. Mas em casa de sobreviver, você não tem outra alternativa. E o fato é, a armadilhazinha, ela funciona. Foi a primeira vez que eu fiz uma armadilha desse tipo, mas, ela já provou que é eficiente. Tirei, dois belos palmitos de açaí. Esses açaís me fornecem carboidrato, e a pombinha me fornece a proteína. O palmito está aqui dentro, é só tirar. O palmito está o suficiente. Olha isso, bem aqui, é sal. Está duro, mas é sal. É sal. Melhor em mim. Estou fazendo o fogo ali, ó, para cozinhar o... Para assar a pombinha e cozinhar o palmito. Aí, ó, o banquete está na mesa. Muito gostoso mesmo, molinho. Limão. E a fartura está aqui, está começando a chover. Agora, é só saborear. Então, pessoal, sobreviver, isso é isso. É você criar oportunidade. São, na média, 15 pessoas, cada mês que se encontra perdida na nossa selva amazônica. E se ele não tiver esse conhecimento, ele morre de fome. Então, agora, é só saborear. Ó. Você não tem noção que isso aqui é gostoso. Limãozinho. Deixa eu me apresentar Escute o que eu vou falar não tem noção. É para o barna, Foil do bâ bossa não tem noção nem é gostoso que o barna não tem é por para 해야 jurados ießen procurar noção. Não tem noção, mesmo com нормально, que isso aqui eu vou comer per肉 Ar. o barna. ar